O assunto agora é acessibilidade ou a falta dela, ó pra isso. Calma, viu? Calma. Uma das principais avenidas de Aracaju está com várias calçadas danificadas, o que prejudica as pessoas no simples ato de caminhar. Imagine então pra quem tem algum tipo de limitação física, aí essa dificuldade fica duas, três vezes, quatro, quatro vezes mais complicada. Quem vai mostrar a situação das calçadas da avenida Adélia Franco, atenção, é a blogueirinha Jéssica Cruz. Fecha aqui, Arthur, por favor, na tela da verdade do Balanço Geral Manhã. O Balanço Geral está aqui na avenida Adélia Franco, bem próxima ao Terminal Dia. A gente recebeu uma reclamação a respeito do calçamento aqui, ó, desta parte da avenida. Ali mais na frente tem um ponto de ônibus e isso acaba dificultando a vida de pessoas que precisam passar por aqui com dificuldades, pessoas que precisam de acessibilidade. É o caso de Jair, que entrou em contato com a gente. Jair, você mora por aqui, você vivencia a realidade dessa região sempre, né? Sempre, e eu chamei vocês porque aqui não tem acessibilidade nenhuma para cadeirante, arriscaram 100 horas de idade para cair. Existem algumas partes que tem calçamento, outra parte tem areias, bastante pedras, né? Inclusive tem local que a gente tem que dar um pulo, né, para poder pegar a parte calçada, entendeu? Para poder atravessar direito, porque não tem acessibilidade nenhuma. Porque você pisa na areia e afunda. A gente vai mostrar aqui um pouquinho, Jair, você andando, caminhando, para a gente ver a dificuldade que é passar por aqui, pode ser? Pode ser. Vamos lá, vamos mostrar. Olha, olha a dificuldade que o seu Jair passa. Ele que precisa andar de moletas, outras pessoas precisam passar por aqui de cadeira de rodas. Esse não é o único ponto, né? Vários pontos da cidade estão assim? Tem vários locais que estão assim, né? Prefeitura, pelo menos, tomar consciência e fazer a acessibilidade decente, né? Aqui tem uma rampa para quem vai atravessar. Isso é suficiente? Não é o suficiente, porque a rampa está bem feita, mas o negócio, olha como aqui está, toda quebrada aqui. Olha, existem pedras soltas aqui, ó. Alguém pode se machucar, inclusive eu estava aqui próximo, ó, com risco também de me machucar. Porque não precisa muito para se machucar, é só você se descuidar. A pessoa, às vezes, não é, Jair? Caminha, está olhando para o celular, ou está olhando para a avenida para saber como é que está para poder atravessar e acaba tropeçando em uma pedra como essa. Com certeza. A pessoa vai distrair, vai, olha, você vai ver o carro, querendo ver uma pedra dessa, tropeça, cai e se machuca, né? Está aí, então, a reclamação do seu Jair. Assim como ele, muitas outras pessoas reclamam e passam por essas dificuldades. Aqui, na Adélia Franco, bem próximo ao Terminal Dia, pessoas pedindo ajuda, pedindo para que a situação da via, a situação da calçada, seja resolvida. Aqui também tem um ponto de ônibus, ou seja, muitas pessoas passam por aqui e precisam esperar o ônibus. Jéssica Cruz, para o Balanço Geraldo. Segundo a Insurbe, pessoal, a responsabilidade imediata de manter a calçada em condições seguras para os pedestres é do proprietário do imóvel. A Emurbe informou ainda que vai tomar providência assim que tiver informação dos pontos mostrados na reportagem. Foi dito, tá bom? Foi dito, tudo bem que existe também a responsabilidade do dono do imóvel, mas também tem que ter uma cobrança.